O sucesso tem múltiplas facetas, o sucesso tem muitas formas. O importante é estar atento aqui ou agora e no futuro. E, portanto, aqui uma coisa que eu vos quero chamar a atenção muito. O futuro, muitas vezes, é hoje. Por quê? Porque o que se passa aqui hoje no nosso círculo pode ser muito atrasado em relação ao que se está a passar num círculo mais evoluído e, portanto, percebermos isso. Não é? Porque há as diferenças de evolução dos próprios meios e nós podemos ir buscar, alimentar-nos, estudar do que meios mais evoluídos estão a fazer e trazer e adaptar para o nosso meio. Então, aqui não dá para pôr isto porque as pessoas não estão. Não. Nós temos que dar o que as pessoas querem e ir buscar, ir beber o que já está a ter sucesso e trazer e tentar, nem que seja, tentar inovar e tentar que as pessoas percebam que o futuro realmente é hoje e que as coisas estão a evoluir e que é possível fazer mais e melhor.